Como é que vai ser hoje, amanhã, qual é a previsão? Patrícia Piaça tá de lá, o mapinha lá tá acelerado, né? É, tá azulão aqui, mapa quente aí, não tá marchando não. Esse tempinho bom, mas, né, claro, Patrícia, com cuidado aí, porque quando chove muita coisa pode acontecer. Mas que o tempinho, como a gente fala aqui, tempinho bom, o tempinho é bom, é bom mesmo. Patrícia, contigo, boa tarde. Oi, Branquinho, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo de casa. Fazer um tempinho gostoso, né, pra ficar na cama, mas, infelizmente, tem aquelas pancadas de chuva que muitas vezes pegam aí muita gente de surpresa, como a gente acabou de ver nessas imagens aí, e traz muitos transtornos, né? Quem vai falar pra gente se essa chuva arada, ela continua ou vai dar uma trégua, trégua, perdão, é aqui. A Patrícia tá lá com o André. André Amorim, boa tarde, André, conta pra... Conta pra gente, retornou aqui o sinal, Branquinho, conta pra gente como que vai ser nos próximos dias. Vai continuar essa chuva toda ou vai ter uma trégua? Como é que vai ser, André? Boa tarde, Patrícia, boa tarde, Branquinho, e a todos que nos assistem, né? Realmente a chuva arada chegou, né? Nós tivemos uns dois dias aí, deu uma pequena trégua, mas mesmo assim nós tivemos em Pirinópolis 72 milímetros no dia de ontem. Simolândia também, né? Só trazendo uma informação, que choveu praticamente quase 90 milímetros, alagou a cidade, então várias cidades com chuvas volumosas. Como o Branquinho tinha mostrado aqui o mapa, né? Ele tava observando o mapa que tá aqui atrás da gente, da imagem satélite, nós temos o que pra esse... Nós estamos com a frente de um ano e ela vai se conectar com a umidade da Amazônia, e nós teremos nesses próximos dias. Então, atenção, quinta, sexta, até o final de semana, né? Vamos estender aí o nosso leque de dias, nós teremos chuvas volumosas, Patrícia. Janeiro todo deve ser assim, quanto que essa chuva vai embora de vez? Chuva, chuva pra dar uma trégua, vamos esperar março chegar, viu? Março nós teremos aí uma redução gradativa, né? Aí já entra aquela questão da safrinha, mas por enquanto, janeiro e fevereiro e março ainda, nós teremos chuvas volumosas. Lembrando que nós tivemos chuvas, os nossos prognósticos que foram repassados lá em julho de 2022, falando de dezembro, realmente eles se consolidaram, nós vimos aí, ainda tem municípios no norte goiano, onde as pessoas estão ilhadas, conversei com pessoas de flores de Goiás hoje, ainda estão ilhadas, mas estão sendo sim assistidos pelo governo do estado de Goiás. Então, Cavalcante, Colinas, então toda aquela região norte e nordeste está sendo muito bem assistida pelo governo do estado, com a atuação de cestas básicas, colchão, travesseiros e cobertores também. Então, as pessoas estão sendo assistidas. Mas, não tem como retirar todo mundo do local ao mesmo tempo. Então, as chuvas vão continuar, mas estão todos... Defesa Civil, Defesa Civil do estado de Goiás, o Corpo de Bombeiro de Prontidão. A gente tem um agravante, porque já choveu bastante durante o mês de dezembro, agora entramos em janeiro com mais chuva, e esse solo já está encharcado. Isso complica ainda mais a situação, né? Sim, se imaginarmos o nosso solo como uma grande esponja, Patrícia, a gente havia até conversado sobre isso, essa esponja está saturada. Então, não tem para onde a água entrar no solo, para ser absorvida. E essas imagens que você está observando, acontece. Chove muito, a água vai escoar. E aí, é destruição. Infelizmente, as nossas cidades não são preparadas para um volume muito grande de chuva. E essa chuva vindo concentrada em poucas horas, é o que está acontecendo ultimamente, então, provoca esses estragos. Então, carro boia, as pessoas podem ser atingidas. Tivemos em Anápolis, chuvas a mais de 50 milímetros, que choveu atrás do muro, o muro rompeu e alagou a casa. Logo na segunda-feira, a casa de dois moradores ali, que ficaram ali praticamente desalojados por conta das fortes chuvas. Então, a população tem que estar atenta. Na iminência ou na tempestade, procurar realmente um local seguro, porque essas águas começam a subir e começam a trazer transtorno. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Então, fica o alerta, né, Branquinho, porque essas chuvas devem continuar. A gente que anda muito pela cidade, às vezes a gente está num ponto que está de sol, a gente se desloca para um outro ponto, já tem chuva pesada ali, né, então tem que estar todo mundo preparado, leva ali a sombrinha, né, o guarda-chuva ali, choveu forte, se abriga, não se arrisque, né, em alagamentos, em enxurradas. Então, todo cuidado é pouco, Branquinho. É, Patrícia, ontem quando eu saí daqui, aí eu passei para resolver umas coisas e eu estava ali na Consolação, pegando a Anhanguera para entrar na Leste-Oeste. Na hora que eu olhei para o lado da região Noroeste, eu falei, rapaz, lá em Vem, lá em Vem, inclusive agora nós temos imagens aqui ali da região do Morro do Mendanha, e eu falei, lá em Vem, e veio a Braba Vem. Então, ó, atenção, pessoal, previsão de chuva, hein, chuva forte, e aí a gente viu com muitos estragos em várias cidades. Mas vamos, chuva é coisa boa, chuva é benção, daqui a pouco a Patrícia volta aqui com a gente. Obrigado.